Nós, mulheres, remamos muito contra a maré para chegar até aqui. A travessia foi longa e continuamos seguindo em frente contra a opressão, o machismo e o preconceito, derrubando tabus e concepções superadas. Hoje a nossa luta avança por igualdade de direitos e oportunidades, sem discriminação e pelo fim da violência de gênero. Venha participar da política você também. Venha para o PCdoB. PCdoB. É seu, é nosso, é do Brasil. Então, vamos lá.